E aí galera animada, bem vindos ao canal Lula Borges, o seu canal de animação livre do Brasil Vou começar uma nova série sobre programas de animação, eu já fiz uma sobre o Flip A Clip Você pode ver a playlist aqui, tá certo? E estou começando agora uma nova série sobre o Half Animation Aqui está o nome Hog, e vários animadores chamam Hog mesmo, né? Mas o termo correto em inglês é Half, Half Animator Half em inglês significa rascunho, né? É tipo um rascunho de animação, rascunho do animador, enfim Esse programa ele é pago, tá certo? Vamos ver aqui na Apple Está aqui ele, ok? Já está instalado, você paga acho que é 18 reais, baratinho Já está instalado aqui, mas enfim, você tem que pagar para ele Algumas pessoas, né? Que não tem recurso, que não tem dinheiro Usam os Piratons, de la vida Mas alguns deles, né? Não é bem indicado, né? Que às vezes tem vírus e coisa e tal Eu prefiro pagar, eu preferi pagar mesmo Baratinho, né? Não é tão caro E é uma coisa interessante Esse Half Animator aqui, ele foi criado por... Pelo criador, né? Do... Das Aventuras de George Ou Curious George Jacob Kafka, né? Acho que todo mundo aqui quando vê vai se lembrar Que apareceu muito nas televisões O macaquinho aqui Tem curiosidade, vai para o parque e tal Enfim E esse programa aqui, hoje em dia, é tido como o melhor programa de animação em celular Tá certo? Eu estou usando aqui o emulador, né? De Android, porque fica mais simples para mim explicar, mostrar para vocês Mas... Ele funciona no Android Esse vai ser um curso bem básico, né? Igual o do Flip A Clip Vamos fazer uma animação no final das contas Mas hoje vamos só aprender o básico mesmo, certo? Como entrar e como fazer algum desenho nele Ou seja, eu vou fazer as primeiras explicações Enfim, a gente clica Abre o programinha, né? Ele não aparece aqui com nada Se você tiver várias animações aqui Você pode selecionar pelo nome, né? Ou pela data que você criou Ou você pode, por exemplo Eu tenho uma animação, sei lá, sobre elefantes, né? Ou eu tenho uma animação sobre bolas Então eu posso criar uma pasta só com animação sobre bolas, por exemplo, né? Mas por enquanto a gente deixa para lá, ok? New Project A gente pode colocar aqui o nome do projeto Aliás, se você não colocar o nome Você não vai criar Você pode colocar um nome sentido, né? New Project Name Aqui são quantos quadros por segundo você vai trabalhar Eu gosto de trabalhar com 12 Mas tem muita gente que trabalha com menos, né? Quanto menos quadro, melhor O que significa isso aqui? É... Em um segundo Vão se passar 12 quadros, né? Frame em inglês é quadro Então, frames por segundo Ou seja, um segundo em animação É um tempo muito longo Muito lento Muito longo E a média que existe por aí De produção de animação Hoje em dia, né? Por exemplo É 24 quadros Ok? Ou seja, em cada segundo Você faz 24 desenhos Para a gente trabalhar Um pouco menos A gente pode trabalhar com 12 quadros E vamos trabalhar assim, né? Daqui por diante Ok? O tamanho da câmera vai ser 1280x720 Que é o formato HD Daquelas televisões mais antigas Hoje em dia O formato é 1920x1080 Ok? Mas alguns celulares Não tem a capacidade de aguentar esse tamanho Então, 720 E a largura, né? No caso, é 1280x720 Margem Aqui é o seguinte Ah, você está vendo aqui Esse quadrado branco aqui Tá certo? É como se fosse essa câmera aqui 1280x720 Essa margem aqui Significa que você tem mais espaço Para você trabalhar E é claro que consome também Um pouco mais De memória Então, digamos aqui Que eu queira mais mil pixels Olha só O tamanho aumentou muito aqui Tá vendo? De 1280 Passou para 3800 E tereréu, né? Então, aqui Se eu colocar mais mil aqui Então 2720, enfim É porque Se você coloca mais mil aqui Você diz assim Não, mas se eu coloquei mil aqui Deveria ter 1720 Não 2720, né? É, mas só que Esses mil pixels aqui É Mil pixels para cima Mil pixels para baixo Por isso que aumenta Mais de 12 mil pixels E também É por isso que também Consome mais memória Então Deixa eu colocar aqui 500 Para ficar justamente mil, né? 1720, certinho Ok? E 500 também 2280 Você dá ok E entra No programa Pronto Tá aqui o nosso programinha No seu celular É da mesma forma Do mesmo jeito Você pode dar zoom, né? Você pode girar também Você aproveita o melhor Que você puder, né? Em termos de área Você se lembra dos 500 pixels, né? De cada lado É essa partezinha aqui, ó Ou seja Você pode desenhar Dentro Ok? Ou você pode desenhar fora também E aí quando a câmera mover-se A gente tem outra aula, né? Vamos trabalhar com câmera A câmera vai poder mover-se E ver, né? Outros objetos Que estejam por fora Isso aqui é bom Para uma panorâmica E tal Vamos dar Dar um retorno nela aqui E vamos fazer o básico Bem básico mesmo Nós temos aqui de lado A caixa de ferramentas Aqui nós temos As opções das ferramentas Quando você clica em opções Ela pode sumir Olha só Ou seja As opções estão aqui de lado Então Clica aqui Você já vê As opções que você tem Beleza? Eu tenho aqui o pincel Borracha Preenchimento O laço O desfazer E o refazer Aqui o play Quando você tem uma animação já pronta E aqui para ir adicionando quadros Tá bom? Hoje vamos trabalhar só com essas quatro aqui Depois a gente continua com novas possibilidades Deixa eu dar o zoom aqui um pouquinho O zoom é normal como qualquer movimento, né? Que você faz em fotos, né? Amplia, reduz, coisa e tal E vamos começar pela nossa primeira ferramenta Aqui o pincel Aqui no pincel nós temos a cor É só clicar nesse quadrado grandão, né? E aí você tem as possibilidades de cores que existem Então achamos aqui Beleza? Digamos que eu quero a cor vermelha Vou colocar a cor um pouco menos avermelhada aqui Para você salvar essa cor Basta você clicar nessa Em qualquer quadradinho aqui Segurar um pouquinho E ele, puff Aparece E fica com essa cor registrada, né? Isso é bacana aqui para fazer isso Porque Às vezes a gente tem umas cores que são específicas, né? Já estão prontas E aqui você já tem uma tabelinha de cores aqui Vou colocar aqui um verde, por exemplo Você clica, segura E aí já temos duas cores Além do preto, né? Claro que temos o preto também O conta-gotas Ele funciona como outros programas de adição, né? Digamos que eu tenha uma cor qualquer aqui Quando você clica no conta-gotas aqui Clica naquela cor A cor fica, né? Nesse caso aqui eu cliquei na cor branca Ficou a cor branca O próximo aqui É essa bolinha Que na verdade é o formato do pincel Você tem um pincelzinho redondo Então, tem um pincelzinho suave E tem um pincelzinho aqui Meio que Ah, tá branco aqui Tem que ficar preto aqui Ok Aparentemente como se fosse um lápis, né? Formato de lápis Aqui é quando você tem pressão Quando tem aquelas canetinhas, né? De celular No meu caso aqui São canetas É uma mesa digitalizadora A rotação fica Randomizada para ele Ou seja, é o próprio computador Que escolhe a rotação Que rotação? Digamos que essa ponta aqui Está mais puxada, né? Quando eu vou andando com o lápis aqui Ela fica para um lado Fica para o outro, né? Fica girando Rodando Rodando para um lado Rodando para o outro E isso quem escolhe É o próprio computador Ok Aqui é o tamanho do pincel Então, tem um pincel aqui de 5 Ele começa de 1 Um pixel bem fininho Ok? Até 300 pixels Só um borra Só um borra Só um borra Aqui você pode É só puxar para um lado Ou para o outro Você coloca o dedo E puxa para um lado E puxa para o outro Assim que está bom Dá para trabalhar legal A opacidade Digamos que eu queira Um pincel mais transparente, né? Como se fosse um lápis grafite Então eu boto aqui 40% Ele vai ficando mais clarinho Vamos mudar aqui a cor Para verde aqui, por exemplo Certo? Apesar da minha Da minha mesa digitalizadora Ter pressão Ele está sem pressão Ele não está Não está pegando A sensibilidade Da pressão da caneta Então está o mesmo fio Mas tudo bem A maioria das pessoas Não tem tablet mesmo Então vamos Fazendo com o que a gente tem É a opacidade, né? No caso Que a gente já viu agora O Flow É um tipo de transparência Também Que existe A qual ele pode Ficar bem próximo, né? A opacidade do pincel Ou ele pode ficar Fica parecido com pincel Pincel de pintura Não como um lápis Beleza Vamos deixar em 100% Spacing Em aulas, né? Desenho básico A gente aprende que Uma linha Ela é feita De pontos Ok? O spacing aqui É justamente O espaço Que existe Entre esses pontos Se eu colocar Deixa eu mudar Aqui a cor Para vermelho Aqui Esse vermelhão Que eu coloquei Se eu colocar Um 1% aqui Significa que Os pontos Desse traço Ele vai ser Bem juntinho Você não vai ver Diferença de um Para o outro Deixa eu dar um zoom Aqui Ele vai ficar Bem juntinho Um ponto Do outro Quando você Coloca Vou colocar aqui Mais separado Um pouquinho Quando você Coloca Vamos colocar aqui 100% Você vai ver Que a linha Vai ficar Olha só Pontinhos Ou seja De um para o outro Você vai fazendo a linha E a linha na verdade Vai fazendo os pontos Se você colocar Mais próximo Ele vai ficar Mais próximo Dando a sensação De que Os pontos Estão um Dentro do outro Acho que não tem Muito mais O que explicar É só isso mesmo Não tem muito O que fazer Não Deixa eu 100% Smoothing Deixa eu selecionar Aqui tudo Deleta Deleta Ok Smooth Deixa eu Baixar aqui Um pouquinho Aqui está em zero Smoothing Significa Suavização Então aqui Zero Significa Nada suave O que é Nada suave Significa que O desenho Opa Esqueci de Deixar o spacing Em 1% Significa que O que você fizer Vai ser O que Vai aparecer Na tela Beleza Isso Às vezes É meio Complicado Porque Às vezes Você puxa A linha E tem Umas retas Não é Legal Aí Vou Ver aqui Quando Você coloca Um smoothie Mais Pesado Aqui Possivelmente 100 pixels Então ele Vai ajustar A linha Que você Fizer Então se eu fizer Um arco Um círculo Ele vai tentando Ó Ele Tá vendo aí Ele ajustando Então se eu fizer Isso aqui Ele não deixa A linha Do jeito Que você quer Enquanto que Esse aqui Você faz a linha Na sua mão Mas perceba Que a linha Ela tem Algumas falhas Ao mesmo tempo Dá medo Da gente fazer Uma coisa E não saber Se vai funcionar Ou não vai Então smoothing Aqui Normalmente Os artistas Colocam Dois pixels Três pixels Acredito que Seja pixels Aqui Ele puxa Mais para um lado Ou mais para o outro Em pixels Então Três Quatro É o suficiente Você consegue Fazer O seu desenho Não fica pesado E existe Uma suavidade Na sua linha Draws in front Vamos selecionar tudo Deleta Deixa eu ver aqui Vou pegar a cor preta Mesmo Draws in front Significa que Se você faz Um desenho Qualquer Vamos começar Com a cor clara Aqui Verde Aqui Acho que eu vou Baixar para dois Aqui E aí eu vou Colocar o vermelho Aqui Ou seja O desenho Ficou O vermelho Ficou na frente Do verde Certo Se eu colocar Draws Atrás Desenhar na frente E desenhar atrás Behind Deixa eu pegar Aqui a cor preta Agora O desenho Vai ficar por trás Está vendo A linhazinha Ficou por trás Isso aqui É interessante Para a gente Fazer Digamos Que eu queira Colorir Aqui dentro Com uma outra cor Vamos colocar Aqui o amarelo Deixa eu selecionar Aqui o amarelo Pronto Ok Ele Desenhando atrás Ele não vai Atrapalhar A linha Olha só Desenhei atrás E ele Preencheu tudo Sem Mexer Nas linhas Que estão na frente Agora Se eu colocar Aqui na frente Digamos que eu queira Pintar aqui Olha só Como a linha Está na frente Então o que Você vai Desenhando Vai ficando Cada vez mais Na frente Na frente Na frente Na frente Então a gente Eu gosto de utilizar Esse aqui Na parte de lápis Ou de pincel Aqui no caso E gosta de colocar E gosta de colocar O preenchimento Atrás No caso E Draws Inside Você vai desenhar Dentro Olha só Ele está desenhando Dentro da linha Ok Então vamos lá Então vamos lá A gente tem Na frente Que uma linha Vai ficando Por cima da outra Por cima da outra Por cima da outra A gente tem Behind Que o movimento Ele vai ficando Por trás E a gente Tem também O Inside Ou seja Dentro Inside Ou seja Você não vai desenhar Aqui fora Opa Deixa eu colocar Aqui logo Inside Você não pode desenhar Aqui fora Quando você desenha Não acontece nada Agora Quando você vai Pintando por dentro Ok Bom A mesma coisa Acontece com a borracha Certo Pressão Modelo O shape Que a gente chama A rotação Também O tamanho Da borracha Certo A opacidade 100% Se você não quiser Apagar Só Quiser apagar Só uma partezinha Você vai apagando Só uma partezinha Até Até sumir Completamente O Flow Também Ele é um tipo De como a gente Viu É um tipo De transparência É isso A gente Vamos reduzir Aqui um pouquinho Ele fica um pouco Mais transparente E Suave Dá uma suavidade Gostosa No traço Muito bom O spacing Aqui Está em 20 A gente pode colocar Em 2 Também 3 Ok E tem o Smoothing Que Ops Que vai Limpando Como se fosse Essa cobrinha O computador Vai ajustando O que você vai passando Na tela Seleciona tudo Deleta Ok Beleza Já vimos Lápis E borracha Agora vamos Ao baldinho De tinta Esse baldinho De tinta É igual A baldinho De tinta De qualquer Programa De desenho Que existe Então você Faz uma linha Qualquer Deixa eu colocar Aqui a cor Preta Você faz uma linha Qualquer Opa Ela está Inside Faz uma linha Qualquer E você vai Preencher Esse material Muda a cor Aqui um pouquinho Daqui para verde E aí clica Ele vai preencher Esse objeto Fills Panned Deixa eu Deixa eu preencher Novamente Aqui preenchi Se você olhar Direitinho Existe um filete Passando De uma cor Para outra A cor do pincel E a cor do preenchimento Por que isso acontece? Porque quando você Preenche alguma coisa Digamos que aqui é branco Aqui é preto Mas aqui no meio Existem algumas Coresinhas Que não é Nem preto Nem branco Então quando O preenchimento Percebe que não é Aquela cor Que ele está preenchendo Ou seja A cor branca Ele automaticamente Para de preencher Então fica Sempre Essa passagem De branco Para o preto Então o programa Sabendo disso Os programadores Eles fizeram o seguinte Eu vou deixar aqui No zoom normal E vou dar Um Expand Aqui em Dois pixels Então ele vai Expandir para dentro Do preto Alguns pixels Vamos preencher de novo Olha aí Ele já preenche Aqui ainda tem Uma partezinha branca Dá para ver aqui Dá um Ctrl Z A gente expande Para três pixels Tem que ter cuidado Com isso aqui Olha aí Porque ele come A próxima cor Então a média Mesmo é Dois pixels Você pode Você pode Olhar Que a linha Essa linha Daqui Para que ela Vai ficar Mais fina Um pouquinho Ele comeu Foi para Para dentro Ok O fio blur Você manda Preencher Ok Só que Ele vai criar Mais ou menos Essa Silhueta Zinha Essa suavidade Zinha Aqui Só que Para dentro Da cor Para dentro Do preenchimento Ok Vamos colocar Aqui Dez Pixels Você clica Ele vai Criar Olha só Uma Uma passagem A gente chama De passagem Suave Tipo A névoa Eu não gosto Prefiro Duro Mesmo Vamos trabalhar Assim mesmo A tolerância Ela também Se joga Para dentro Da outra cor Mas aí Ela se joga Com muita Força Então Você tem Que ter Muito cuidado Deixa eu Colocar aqui Dois pixels Aqui Vou fazer O preenchimento Ela entrou Para dentro Da cor Se eu for Fazendo Cada vez Mais Ela vai Tomando Conta Do resto Do desenho Deixa eu Tirar o zoom Aqui Ela vai Tomando 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 Até que Finalmente Coloca aqui No máximo Ela Preenche Tudo Tomar Tudo Fica Tudo Nela Normalmente O pessoal Usa Mesmo Zero Só quando É algo Muito Específico Para você Tomar Conta Do resto Da Cor Próximas Aulas Possivelmente A próxima Aula A gente Vai trabalhar Com layers Camadas Layer Significa Camada Aqui Você pode Trabalhar Com Só Com Esse Layer Deixa eu Dar Ctrl Z Aqui Você pode Trabalhar Só Com Esse Layer Com Essa Camada Aqui Ou Você pode Trabalhar Com Essa Camada Aqui E Mais As De Baixo Ok Então Existe Você pode Trocando Essas Camadas Aqui Colocando Mais Para Cima Mais Para Baixo E Tal E Você Pode Quando Você Seleciona Todos Os Layers Quando Você Faz O Preenchimento Você Preenche Todos Os Layers Então Se tiver Trinta Layers Aqui Todos Os Trinta Layers Serão Selecionados E Preenchidos Com A Cor Que Você For Preencher Vamos Ver Aqui Apenas Esse Layer Aqui A mesma Coisa Do Pincel As Cores Estão Na Frente Se A Cor Estiver Na Frente Deixa Eu Aumentar Aqui Seis Pixels Ela Vai Roubar Aqui A Linha Se Ela Ficar Atrás Behind Ela Vai Preencher Mas Não Vai Dominar A Linha Porque Ela Está Por Trás Da Linha Ctrl Z E Fills Inside Ela Preenche Onde Está Perto Da Linha Aqui Se Preencher Também Ela Vai Preencher Somente Na Linha Bom Pessoal Acho Que É Isso Nesse Nosso Primeiro Contato Com É Um Excelente Programa E Eu Vou Deixar Para Você Fazer Alguns Exercícios Está Certo Primeiro Com Pincel Nesse Pincel Aqui Você Vai Fazer Várias Linhas Colocar Menor Nessa Linha Aqui Você Vai Pegar Sua A Sua Mão E Vai Fazer Várias Linhas Paralelas Você Pode Também Tentar Fazer As Linhas Horizontais Tentar Deixar Ela O Mais Igual Possível E Tentar Fazer Essas Linhas Ficarem Cada Vez Mais No Meio Sem Uma Tocar Na Outra Tá Bom Ou Fazer Linhas Curvas Porque Aí Você Vai Treinando Sua Mão Para Poder Utilizar No Seu Celular Ok Ou Você Vai Aos Poucos Tentando Fazer Esse Exercício Se Se Você Conseguiu Deixa O Comentário Aí Embaixo Certo Nos Comentários Vamos Continuar Seguindo A Descobrir Os Segredos Do Rafa Animator Se Você Gostou Do Vídeo Dá Aquele Like Se Inscreve No Canal Compartilha Com Seus Colegas Especialmente Na Escola As Na Escola A Pensam Que Não Tem Nada Para Aprender De Repente A Gente A A Coisa Muito Bacana Que Pode Fazer Parte Da Sua Vida De Repente Ganhar Até Um Dinheirinho A Mais Do Que Simplesmente Trabalhar Em Empresas E O Melhor Em Casa Beleza Gente Muito Obrigado Por Assistir Esse Vídeo E Até A Proxima Tchau Lula Borges É um canal do YouTube que é voltado para a arte, a educação e o aprendizado. Para não atrapalhar suas aulas e o seu aprendizado e o seu conhecimento, não colocamos anúncio de vídeo na parte central dos nossos trabalhos. Mas mesmo assim, o canal precisa ser mantido. E você pode nos ajudar com a doação em Pix, mas só se você quiser. Os dados estão na sua tela. Dessa forma, você estará ajudando o desenvolvimento da arte e do aprendizado no Brasil.